Esta canção é mais que mais Uma canção Quem dela fosse Uma declaração de amor Romântica Sem procurar a justa forma Do que me vem de forma Assim tão caudalosa Te amo Te amo Eternamente Te amo Se me faltares Nem por isso eu morro Se é pra morrer Eu rolo Eu rolo Eternamente Eu rolo Quando te vi Eu nem que estava certo De que me sentiria descoberto A minha pele Vai me seguindo aos poucos Me abris o peito Quando me acumulas De amores De amores De amores Eternamente De amores Se alguma vez Me sinto derrotado Eu rolo Jolanda 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 Eternamente Jolanda Eternamente Eternamente Violanda Eternamente Eternamente Eternamente